Sancionada a Lei 14.245 de 2021, a chamada Lei Mari Ferrer. A influenciadora digital Mariana Ferrer, de 24 anos de idade, teria sido supostamente humilhada durante uma audiência, segundo um vídeo que foi espalhado pela internet. Ali, o advogado ofendia a vítima de violência sexual e o juiz assistia inerte, sem tomar qualquer providência. A nova lei aumenta de um terço até metade a pena no crime de coação no curso do processo quando se tratar de crime contra a dignidade sexual e determina o respeito à vítima durante a audiência, principalmente nestes casos. A mulher já foi vítima de violência sexual, não pode agora sofrer uma vitimização secundária. Viu algo errado aí? Denúncia na Mira do Leão, mais um canal da TV Leão.